Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, hoje o programa Assinatura do Amor vai começar o ano de 2023, dizendo que nós entramos com o pé direito. Em 2022 comemoramos 60 anos e para começar no primeiro bloco, no primeiro programa, nada mais para nós importante que dividir o sentido do que nós fazemos, o motivo que nós fazemos a nossa obra e alguém que possa ter o mesmo motivo ou até mais motivo e que tenha a mesma obra e até maior que a nossa obra e que a gente possa juntos mostrar pra vocês o valor que nós temos de navegar pela fé e saber que a melhor forma que existe, que a gente vive o espírito de fraternidade é cuidando dos doentes, opção pelos doentes, opção por cuidar mesmo, de querer olhar e saber onde é que eles estão, quem não está cuidando deles, por que e que nós não temos limite pra fazer isso. Então eu estou aqui com uma pessoa que eu considero e falo publicamente que é meu ídolo, porque ele tem uma obra que o Brasil inteiro conhece e quem não conhece precisa conhecer urgentemente. Está aqui comigo o Frei Francisco, que por tantas obras, por tantos serviços, de todas as formas que vocês imaginarem, que precisa ter cuidado com a saúde, com toda a sucata da sociedade, tudo ele tem na missão dele, na mão dele. Mas ele agora está embebecido com a missão dos ribeirinhos de estar na Amazônia, tem tanta coisa pra contar. Então, Frei, nós estamos entrando em 2023, foi um caminho da providência que o senhor possa dar uma forma de explicar como é que o senhor tem essa força, esse horizonte infinito de missão e como é que vai o projeto na Amazônia. É tanta coisa pra gente poder falar, mas dando a mensagem que todos que estão nos assistindo também deveriam pensar que essas pessoas estão na rua, sofrendo, sem comidas, doente, depende, a vontade está exclusivamente no coração de cada um. É um prazer, uma alegria poder estar aqui iniciando o ano de 2023 na presença do Henrique, num lugar tão sagrado como é o Hospital do Amor. Mas eu gostaria de te dizer, Henrique, que ainda estamos à sombra do Natal, do Ano Novo, e é tão bonito escutar glória a Deus nas alturas e paz na terra. É tão bonito, é tão idealizado isso, mas para existir glória a Deus, precisa existir paz na terra. E para existir paz na terra, precisa de homens e mulheres que levantam de madrugada, que levantam cedo, que trabalham, que não têm medida para o amor. Não têm medida para o amor. Por isso que o Hospital do Amor, a nossa instituição e tantas outras, ela tem que ser essa força incansável para poder cantar glória a Deus. Porque senão nós não podemos cantar nunca glória a Deus. Porque como vai ter paz na terra com tanta dor e sofrimento? Agora, as pessoas podem até dizer para nós assim, vocês não vão solucionar o mundo. Não, essa não é a pretensão. Mas a pretensão é aliviar aqueles que passam pelo nosso caminho. E é isso que o Hospital do Amor vem fazendo há 60 anos. Há 60 anos. E é muito importante isso, aliviar a dor. E o Papa Francisco diz assim, Ao tocarmos no corpo dos enfermos, estamos tocando no próprio Cristo. Olha que coisa mais linda. Por isso que é glória a Deus. Essa experiência, o senhor vive ela tão bem, que as pessoas não conhecem os detalhes do seu trabalho, como eu conheço. E a gente tem alguma coisa que a gente tem que enaltecer, que nós somos privilegiados, que Deus derramou para nós uma misericórdia imensa. Porque os nossos colaboradores, eu vejo do senhor e compara com os meus. E eu vi um dia de manhã cedo aquelas crianças, o abrigo das crianças... Fora de possibilidade terapêutica, né? Fora de... Eram centenas de crianças. E todos os seus colaboradores... O senhor foi abençoado por Deus, porque nenhum deles não cuidava de uma criança sem abraçar e beijar aquela criança. E é assim que os nossos colaboradores também fazem. Há poucos dias, são histórias uma atrás da outra, pessoas que vão morrer, que me chamam para dizer que os melhores dias da vida deles foi aqui porque estavam sendo cuidados por anjo. E assim eu vejo na minha família de ter seis mil colaboradores, na família do senhor tem dezessete mil colaboradores, e as pessoas não conhecem esse lado da nossa... da nossa... do nosso interior, da nossa vida de comunhão, de entender como é que Deus derramou tanta bênção para nós, de que a gente tem uma família que tem esse mesmo sentimento, que cria esse sentimento ao ver a honestidade da proposta que nós temos, e se identifica com aquilo, e o dinheiro depois não é mais importante que isso para ela. Então, é muita história, né, Frei, que nós temos... Quando eu vejo o senhor ter coragem de ir para um hospital, montar um hospital no Haiti na hora que deu o tsunami, que o senhor vai para a Amazônia, não é com barco, não é com barco de levar remédio e fazer curativo, é de fazer mega cirurgias, de fazer... de ter UTI, de fazer tudo isso. Nós vamos passar aqui durante o programa o centro cirúrgico dos barcos, é coisa de primeiro mundo. Quer dizer, essas pessoas que vêm para a nossa família, o significado disso é a providência de Deus que faz isso? Frei, como é? Que dinheiro nenhum nós comprava a família que nós temos, né? De jeito nenhum, Henrique. Nós somos, com todo o nosso trabalho, com toda a nossa doação, com toda a nossa luta, jamais a gente conseguiria ultrapassar a força que vem do alto. Dinheiro nenhum nós compraríamos essas pessoas, né? A força que vem do alto, Henrique, é uma coisa inestimável. Inestimável, né? Então, neste momento, nós estamos numa missão, saímos, o grupo saiu hoje pela manhã, de madrugada, numa missão na Bahia. Com os alagados. Choveu o ano passado, destruiu uma boa parte, faleceram várias pessoas. Agora há pouco choveu tudo de novo. Aconteceu tudo de novo. Aconteceu tudo de novo. E esse rio nunca encheu. E agora está enchendo. Agora está enchendo. Então, o que acontece? Nós estamos lá presentes, levando dois médicos, voluntários, remédios, enfim, para poder criar essa fraternidade, para a gente poder dizer glória a Deus nas alturas. Sim, porque tem que ser pessoas que vêm com os mesmos sentimentos da filosofia da sua instituição, da nossa. E como é que o senhor explica, como chama atenção o número de voluntários que o senhor tem de profissionais como médico, como personalidades assim, profissionais que têm missão na medicina privada? Eu respondo isso, Henrique, dizendo assim, milagre. Por exemplo, hoje, se algum médico falar assim, Frei, eu quero ir trabalhar no barco neste ano de 2023, eu vou te, eu vou, infelizmente, infelizmente vou ter que dizer, vai ter que ir para 2024. Não, mas se o senhor fizer mais um dia, o senhor não tem limite. É uma coisa... Mas é lotado de... Olha bem o que eu estou falando para vocês, voluntários. É, voluntários, com a maior boa vontade. Henrique, você sabe o que eu disse para um grupo de médicos um dia à noite no barco, a gente jantando? Eu queria que vocês fizessem o que vocês fazem aqui lá nos nossos hospitais. Porque é uma garra, é uma luta, é uma coisa assim, inestimável. E uma esposa de um médico, muito amigo nosso, disse assim, Frei, eu casei com um quando foi para o barco, quando ele voltou eu casei com outro. Por quê? Porque o meu marido mudou, o meu marido não é mais o mesmo. Então, ele ficou muito mais afável, muito mais carinhoso com a família, com os filhos, e que o barco ensinou. Então, isso é muito importante, é a grande lição da fraternidade, é a grande lição do amor, é a partilha. Onde existe partilha, existe bênção. Não tem uma mensagem mais bonita do que essa, para as pessoas que estão, nós estamos abrindo o primeiro programa de 2023, que a gente possa estar testemunhando a alegria que nós vivemos, a misericórdia de Deus dando para nós coisas que dinheiro nenhum compraria. Eu falei, são três barcos no ano que vem na Amazônia? É, são dois no norte do Pará que já funcionam, e agora o terceiro inaugurando agora, nos próximos dias, diretamente na Amazônia. Lá em Manaus. Lá em Manaus. Então, tudo isso, nós vamos passar um pouquinho, quando a gente está conversando, para vocês imaginarem, que da onde pode ter tanta força para a gente acreditar que isso é possível, né? É na pura fé, na concepção que nós vivemos, a providência, que é montar um projeto que tem um sentido extraordinário de amor ao próximo, aparece as coisas da maneira que está aparecendo. para o Frei contar essa história. Agora, Henrique, eu gostaria de dizer assim, até me perdoe se eu não for tão claro, mas eu acho que o hospital, eu tenho certeza, que o hospital do amor, ele não é valorizado em primeiro a mão pelo que ele faz. Ele é valorizado, Henrique, por aquilo que ele é. É, pelos pacientes. É, por aquilo que ele é. Mas o hospital do amor, ele traz um testemunho de vida. E esse testemunho de vida é o valor da justiça. Na Sagrada Escritura está escrito assim, justiça e paz se abraçarão. Quer dizer, então nós precisamos da paz, mas também nós precisamos da justiça. E no mundo de corrupção, no mundo de desordem, no mundo desorganizado, não tem nem justiça e não vai ter paz. Mas, por isso, foi bom o senhor falar sobre esse tema, porque eu vou anunciar e o senhor vai estar comigo presente. E eu acho que, se Deus quiser, essa editora não atrapalhar nada. A editora me prometeu que, quando fizer 61 anos, 24 de março, eu vou lançar um livro que se chama Os Lobos Vestidos de Cordeiro. e vou mostrar o resumo do livro, dizendo que a medicina privada do dinheiro, a medicina privada do dinheiro, que quer avançar em cima de tudo, e quer tudo para ele, não existe, não dá possibilidade da medicina pública concorrer com ele, oferecer algo melhor que ele. E o livro é muito forte. O livro é fortíssimo, vai mostrar como é que a gente navega com dificuldades em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na gestão, por falta de dinheiro, na competição, na capacidade de fazer um protocolo de última geração, igual é feito pela medicina privada. A diferença que isso causa para tratar o paciente do câncer, que o câncer é uma medicina muito cara, o conceito de um centro de referência é absurdo, nós estamos entrando, em 2023, faltando 40 milhões por mês. 40 milhões. Porque as coisas, incrivelmente, chegaram a ficar pior na saída do governo agora, do governo de São Paulo. Fomos penalizados por atender muito paciente no Covid, a montar 138 leitos, e fomos penalizados de tirar, não atingir a produção, e aí descontar a produção. Mas nós atendemos o Covid, 138 leitos de Covid. Pagamos muito caro. Vivemos com muita dificuldade ainda, e sofremos consequências de toda forma. Mas o livro vai trazer um resumo de uma forma que um cristão, acho que tem que denunciar, o que ele sabe absolutamente, que faz com que a gente tenha tanta dificuldade como nós temos. Quem administra a obra com 100% SUS e os projetos que nós temos, é só vivendo a experiência para saber que a gente não tem nenhum reconhecimento, absolutamente nenhum reconhecimento. Eu cito claramente, falei isso no Congresso e falo abertamente, nós só tivemos dois reconhecimentos na saúde pública. Um com o CEA como ministro, que ele pôs 75% do valor que custava alta complexidade de câncer. Depois, como governador, ele também colocou para nós o 75% que deveria colocar em relação ao que a União coloca. Depois disso, ninguém, ninguém, 33 anos de gestão que eu tenho aqui, não fizeram nada para que o serviço público seja de primeiro mundo. Mas nós temos muita história para contar. Nós estamos hoje comemorando o final de ano e o começo do ano com esse programa. E aí, acho que nós temos de gravar um programa com todos os acervos novos que o senhor está lançando em 2023. Um programa bem extenso. Quando eu lançar o terceiro barco, o barco hospital, nós vamos fazer um programa extenso. Sim. Agora, é bom lembrar que o barco hospital nasceu aqui. Neste programa. É. Quando o Henrique perguntava para mim qual é seu próximo sonho? A gente falava de administração de hospital. Qual é seu próximo sonho? Eu falei, meu próximo sonho é fazer um barco hospital. Mas que jeito que é esse barco hospital? E aí, o doutor Ronaldo escutava. A hora que o senhor me falou, eu pensei, vou ajudar a arrumar esse barco. A luz da providência, né? A luz da providência que vai caçando, que vai arrumando, que vai... Mas eu queria assim, Henrique, agora, quando a gente diz as pessoas assim, feliz ano novo, ele tem que ser novo. Não pode ser feliz ano velho. Não pode ser o velho. Não pode ser feliz. Nós temos que esquecer a política para trás, os problemas passam em 2022. Tem que ser novo. Se ele não for novo, não vai. Nós vamos continuar estourando champanhe e tudo mais, mas não vai. Ele vai continuar velho. E o novo está em cada um ter um olhar pelo seu próximo. É. E a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, qual é o lugar do homem cristão? É onde os seus irmãos precisam dele. Isso. Então, é isso... E é tão fácil ver isso, né, Fred? E é isso que o Hospital do Amor tem feito, né? É... Aonde seus irmãos precisam dele, né? É o que nós temos feito. Vocês aguardem aí que vem um programa inteiro. Esse é o primeiro bloco. Primeiro bloco de 2023. Eu sou abençoado por Deus por ter essa oportunidade. A nossa agenda é louca. Nós dois não sabemos quem viaja mais, quem acorda mais cedo. Nós se falamos todo dia às seis horas da manhã. E o que interessa para vocês é que vocês tenham uma esperança imensa de ver que é possível a gente não ter limite para olhar, ter um olhar fraterno de irmão por todos que estão na sua vizinhança, começando pelos seus empregados, com um olhar novo, um olhar de esperança, de justiça, para que nós possamos ter um país mais alegre. É isso, Fred? Está prometido o programa em seguida, completa? Um bom ano. Um bom ano para todos.